O Paulo Altoori, tem gente que sabe o coração, pra machucar o coração. Esse também abandonou o Cruzeiro. Esse foi outro, né? É, mas teve um motivo polêmico pelo qual ele saiu também, na época. O Paulo Altoori conquistou um título super pelo Cruzeiro. Super, Taça Libertadores da América, 1997. O que aconteceu? Ele sai antes do Mundial, né? Sai antes do Mundial. Ele anuncia a saída dele um pouco antes do segundo jogo da final. Só um minutinho, eu acho que tem uma outra versão. Volta essa foto aí. Lá vem. Ele pintava um cabelo no salão ali da Savas e acabou a tinta, Leopoldo. Só tinha em outro lugar. Essa cor é qual, Taça Libertadores? Acaju, que chama? Isso não é um acaju, esse é um louro mesmo, é um louro alemão, né? Louro alemão. É um louro alemão, mas tem uma melhor. Depois dessa, Leopoldo. Cadê? Não é essa ainda, não? Não, não é essa, não. Então, fala-se que foi isso, né? Toca uma, né? Toca uma ainda. Aí, ó, essa. Você vê que deu a diferença de uma para a outra, né, Leopoldo? Aí já era a tinta nova. A tinta, calcularam só para a cabeça, mas ele usou no bigode. Faltou para a cabeça. Clareou mais. A situação de 97 do Paulo Torre foi o seguinte, ele não concordava com algumas ideias do Moraes. O Moraes tinha sido zagueiro do Cruzeiro, década de 70, ali, e na época era diretor de futebol, Perrela, presidente do Cruzeiro. Isso. E Moraes era o diretor de futebol. E aí eles tiveram um desentendimento que ninguém até hoje consegue dizer ao certo a respeito do que foi esse desentendimento. Enfim, então, véspera daquele jogo contra o Esporte em Cristal, aí eu não me lembro se foi também, né, gente, 25 anos, também não lembro se foi do primeiro ou do segundo jogo. O Paulo Torre anuncia a sua saída, né? Acho que ele vai para o Benfica de Portugal, ou Benfica ou Flamengo. Eu sei que a ordem foi essa, ele vai para o Benfica e Flamengo. Não sei se é Benfica e Flamengo ou Flamengo e Benfica. Em seguida, é a sequência dele assim. Mas quando ele chega, por exemplo, ele chega porque a campanha do Oscar não estava bem na Taça Libertadores da América. E esse problema dessa troca de treinador vem do ano anterior, porque o Leverkup é campeão da Copa do Brasil, né, acaba saindo no Campeonato Brasileiro e, salvo engano, acho que é um interino que assume. E quando vira o ano para 97, o Oscar é quem assume o time do Cruzeiro. E não vai bem. E ele não vai bem. E aí o Autori assume o Cruzeiro logo depois do início da Taça Libertadores da América, né? E acaba conquistando a Taça Libertadores da América e acha que ele também já está no banco naquele time do Cruzeiro que ganha de 1x0 do Vila Nova na final do Campeonato Mineiro. Depois eu tenho que dar uma pesquisada sobre isso. Ele era campeão brasileiro com Botafogo também. 95. Era o único título até então de expressão do Autori até ele ganhar a Taça Libertadores da América em 97 pelo Cruzeiro. Ganha um monte com o São Paulo. E depois ele ganha uma Taça Libertadores e acho que o Mundial também com o São Paulo talvez. Acho que no Mundial ele não está. Acho que não, né? Mas ele ganha a Libertadores de 2005. Então já tinha um entreveiro qualquer ao longo, no finalzinho da... É, teve um desentendimento com o Moraes e não fica, né? E aí tem uma entrevista do Gotardo que o Gotardo fala que pesou bastante essa condição do Paulo Autori não ter ficado. Com isso, o Cruzeiro vai muito mal no Campeonato Brasileiro de 97, briga para não ser rebaixado e aí o Cruzeiro acaba fazendo aqueles... Traz os jogadores, né? Traz Bebeto, Gonçalves, Nunesete Pantera. O Palácio, alguns acham que entrou nesse time, mas o Palácio chegou a jogar o Campeonato Brasileiro. Exato. Naquela situação. Nessa leva aí foram exatamente isso que você falou e mais um lateral direito. Foi o... Como é que é o nome dele? Alberto. Alberto. Porque o Vitor brigou. Hoje é Alberto Valentim, treinador bonitão, né, Toledo? E o Vitor, para com isso. Ele mesmo. E o Vitor brigou para se arrumar o problema no Cuiabá. É um treinador que eu não indico nenhum presidente. Mas enfim, essa saída do Autori atrapalhou o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, porque era um bom time, campeão de Libertadores, com o Marcelo Ramos, o Palinha também não fica naquela situação. Aí eu não sei se é por causa do Autori ou não, mas acho que é porque veio uma proposta muito boa de fora. Mas eu tenho certeza que com o Autori talvez a coisa naquela final teria sido diferente por ele ter o grupo muito, sabe, na mão dele. Então eu acho que ele faria um bom Campeonato Brasileiro já preparando o time para esse planejamento do Mundial, que infelizmente não veio. E isso é um caso que eu falo de que a gente não sabe o que se passa nos bastidores. A gente não sabe o que foi dito, o que foi indicado que poderia acontecer, o que aconteceu, porque tem treinador que sabe que não concorda com o X, com o Y, ou o diretor não concorda com o treinador e fala, vamos acertar aqui então a saída. A gente nunca sabe 100% o que acontece quando fecha a porta do C. E deixar bem claro que a gente não está aqui fazendo crítica aos treinadores que deixam os clubes, principalmente no auge, que é o maior assunto de hoje, porque na verdade assim, os clubes mandam embora sem pensar às vezes. Eu lembrei de mais um. Agora rapidão, sabe o que foi engraçado? O treinador tem o direito de sair também. Quando o Autori sai, o que chama a atenção da diretoria do Cruzeiro? Aí se algum dia alguém da diretoria da época quiser falar a respeito. Mas ventilou-se que todo mundo estaria interessado no treinador do esporte em cristal, o Sérgio Marcarian, que era um uruguaio também, igual o Pesolano. Aí todo mundo hoje vai falar assim, ah, quem que é esse cara? Sérgio Marcarian, uruguai, treinava esporte em cristal. E muitos criticam o esporte, afinal, do Cruzeiro, por ter sido com o esporte em cristal. Só que anos depois, exatos anos, oito ou sete anos depois, chuta quem é que chega na final com a seleção grega naquela Eurocopa contra Portugal. O próprio Sérgio Marcarian, ele é o treinador da seleção grega, que é campeão da Eurocopa sobre a seleção de Portugal. Nunca mais a Grécia chegou. Nunca mais. Com o Nicopolides, lembra? É a cara do Leopoldo Siqueiro, o Nicopolides.